Gente, Roberto Rilubíscaro aqui, maio de 2024, e eu achei, bem por acaso, assim, no catálogo da Amazon Prime, um suspense bem hitcoquiano, que eu tinha ouvido falar já fazia anos, lá dos anos 80, com a Meryl Streep, eu nunca tinha visto, ou pelo menos não lembro de ter visto. Tem ela, né, é linda, linda, é a coisa mais bonita que tem no filme, que é elegante, ele se passa na área mais nobre de Manhattan, naquela parte de Nova York, onde tem leilões, tá? O único lugar barra pesada que eles filmaram, né, que é mencionado lá, era na época o Central Park, nos 70 e anos 80, Central Park era barra pesada. Bom, tem ela, tem o Roy Scheider, que ele trabalhou no Tubarão, um grande ator, né, e é dirigido pelo Robert Benton, que fez Bonnie and Clyde, lá nos anos 60, com o Gene Hackman, que eu gosto, e, na verdade, dirigira, esse filme, Na Calada da Noite, é de 1982, ele dirigira e ganhara Oscar, junto com a Meryl Streep, inclusive, no Kramer vs. Kramer, drama lá de separação, lá do começo dos anos 80. Então, assim, eu sempre fui curioso pra ver, né, além de ser elegante o filme, ele é assim, Nossa, ele é uma colagem de cenas, de ideias, de filmes do Hitchcock, de verdade, assim, North by Northwest, tem até, inclusive, cena em Casa de Leilão, né, se não me engano, é North, é Northwest que tem. Só que no North by Northwest, era o Cary Grant, né, ele queria, assim, tipo, tinha uma relação com a polícia nessa cena de sequência do leilão, nesse aí tem outra relação. Mas, enfim, North by Northwest, Vertigo, tem a atriz lá que faz a mãe do Roy Scheider, Jessica Tandy, que era uma das atrizes do Hitchcock, né, acho que ela fez, se não me engano, Os Pássaros, é, nossa, Janela Indiscreta, e cenas de outros filmes também, né, tem uma sequência de sonhos, tem uma menina meio estranha, assim, parece o Iluminado, né, que então era novo, o filme do público. Ou seja, o filme é uma coxa de retalhos, ele é elegante para a época, mas ele é uma coxa de retalhos. Só que antes de falar sobre esse filme genérico, genérico, frio, 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 eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Não é à toa que a Meryl Streep, é, ela diz que não se arrepende de ter feito filmes, ela fala que ela não ficou feliz com o resultado, e é, eu vi numa entrevista ela dizendo que não gosta de filme noir, porque ela fala que as personagens femininas, no caso, né, não são pessoas, são ideias. Esse filme é bem isso mesmo, que a Meryl Streep tá lá pra ser, assim, é uma coisa entre, a gente não sabe se ela é a vítima indefesa ou a femme fatale, e a interpretação dela tá isso. Por isso que eu falei que a única coisa bacana que tem no filme, realmente que ficou, é a beleza estonteante da Meryl Streep naquela época lá. Nossa Senhora! Mas é assim, tem um psiquiatra, porque aí vai ter todos aqueles chavões de Hitchcock, inclusive uma explicação psicanalítica a partir de um sonho digna de um filme dos anos 40 mesmo, né? Mas enfim, um psicanalista que recebe a visita de uma loira linda, né, meio femme fatale, visivelmente desconfortável com os cigarros que ela tinha que manusear durante o filme, você percebe que não é uma fumante mesmo, a Meryl Streep tá bastante desconfortável. Bom, ele recebe a visita dessa mulher misteriosa, porque um paciente desse psicanalista fora assassinado, e essa personagem da Meryl Streep fora amante, uma das jovens amantes dele. E veio devolver para o psicanalista o relógio de pulso do falecido, falando, devolve isso pra esposa dele, ele deixou comigo, mas eu não quero devolver. E aí, então, como o morto tinha falado bastante dessa Meryl Streep, do personagem da Meryl Streep, pro psicanalista dele, a gente já percebe que o psicanalista tava, assim, predisposto a gostar dela, até porque ele tinha uma... a relação dele com a esposa tinha ido por água abaixo, ele tava divorciado, a única relação que ele tinha com a mulher era com a mãe dele. Né? A única cena que aparece ele com... E aí, assim, ele já tá apaixonado pela Meryl Streep. Essas duas pessoas ficam, assim, tem uma relação de gostar, no caso da Meryl Streep, como ela pode ser a fêmea fatada, a gente nunca sabe se ela tá gostando mesmo do psiquiatra ou se ela o está usando, né? E, assim, como o filme ele tava mais preocupado em emular coisas do Hitchcock e ser chique pra época, elegante pra época, é... você não... as personagens não têm tempo de desenvolver química, então ele é um filme que é frio, né? Claro, tem um detetive que tá investigando a morte desse cara, e o nosso amigo psicanalista, psiquiatra, ele vai começar a experienciar sensações de que está sendo perseguido. Então, durante os dois primeiros atos do filme, é assim, então, é a exposição da história, o psicanalista se sentindo perseguido, é a Meryl Streep aparecendo e reaparecendo, ele encontrando essa Meryl Streep na casa de leilão, não sei o quê, ele em lugares ermos, em Manhattan, ele em lugares sozinhos, em Manhattan, em que ele se sente, assim, uh, uh, será que alguém está me perseguindo? Aí, inclusive, tem uma dessas cenas que lembra Cat People, a marca da Pantera, que eu até já resenhei aqui. E aí você tem a resolução, lá no terceiro ato, que eles vão pra uma casa, aí o negócio fica mais... é... você vai ter a resolução e vai ter aquela coisa, assim, uma personagem quase vai cair no mar, aquela coisa, assim. Porque é claro que, aos poucos, esse psiquiatra, bem ao modo do Hitchcock, o que ele vai fazendo? ele vai tendo cenas de passado, porque ele vai relembrando, ele vai olhando as anotações que ele fez durante as sessões do falecido, né, que era paciente dele, analisando dele, naquela época eu falava paciente. E, então, aí, são flashbacks pra gente conhecer melhor esse velho que morreu. E vai ter umas duas sequências de sonho, é... analisando essa sequência de sonho, óbvio, né, que você vai ter a resolução do filme. Tem até jumpscare, pessoal, a gente reclama, né, pessoal? Não, eu também reclamo. Que hoje em dia os filmes de terror tem bastante jumpscare, isso aí não é terror, é suspense. É... só que tem um... dois jumpscares, no mínimo, pelo menos dois, com uma ave. É... Nesse filme, gente, eu nem achei ruim que tivesse jumpscare, porque pelo menos foi uma forma de eu sentir alguma coisa, pelo menos eu assustei, porque do resto eu não senti absolutamente nada. não tem química entre aqueles atores, é... aquela história é um bando de clichês, de tudo quanto é filme, que eu já vi melhores do Hitchcock. Naquela época, no começo dos anos 80, o Brian De Palma tava fazendo sucesso, porque ele copiava, e copiou, mas ainda depois, várias vezes, o Hitchcock, a exaustão, né? Mas pelo menos os filmes do Brian De Palma eram divertidos. Esse aí não, ele é totalmente mecânico, frio, é... e não tem, assim, só pra ver mesmo a Meryl Streep bonita pra burro, como ela tá bonita. E, pelo menos na Amazon Prime, eu vi em inglês, mas eu sei que tem a dublagem em português. Aquelas versão brasileira Herbert Richards. Eu devia até ter, deveria até ter assistido, pelo menos, pra ter uma outra sensação, a de lembrar da minha adolescência, da minha infância, ouvindo aquelas vozes do Herbert, lá, da dubladora do Herbert Richards. Mas, fora isso, ele é bem chatonildo, ele é lento pros padrões atuais, ele é puramente mecânico, uma derrapadona mesmo na carreira do diretor e na carreira da Meryl Streep. Ela faz o que ela pode, mas não dá química, não. Não é um filme legal. Como thriller, ele é muito chatonildo, nossa senhora. Tchau.